É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de o espetacular Homem-Aranha e a gente tá dando continuidade aqui, no último vídeo a gente conseguiu fugir da Oscorp e tem 125 pessoas infectadas em Manhattan, aqui na cidade de Nova York e se eu não me engano a missão agora do Homem-Aranha vai ser localizar essas pessoas e capturar olha que visão violenta, que bacana é claro que não tem os gráficos de um GTA da vida né, mas tudo bem R2 pra soltar a T vamos dar uma caminhada por aqui por enquanto vamos cair num prédio aqui e galera, a gente tem um upgrade avaliado aqui vamos acessar o celular com select bom, aqui ele mandou a gente selecionar o local onde o Connors, algumas horas atrás lutou bom, é onde a gente tem que ir né aperta o X pra marcar e o X pra desmarcar então vamos lá, X a gente marcou bolinha pra sair vamos apertar o select de novo que a gente tem um upgrade aqui aqui, com R1 a gente passa pros recados né aqui são os testes de ah sim, aqui é que a gente vai fazer o upgrade né o dano de ataque, a gente pode fazer no dano de ataque surpresa no poder de ataque combate boost aqui o Web Bounce e a Web Rush Timer vamos fazendo o dano de ataque o X pra adquirir vamos ver se a gente tem mais algum não, era só um mesmo e beleza, bolinha pra sair agora a gente tem que ir no local marcado no mapa então pra fazer o upgrade galera é o seguinte select aí R1 pra chegar até o local do upgrade X pra selecionar o que você quer e X novamente pra ele aceitar o upgrade sempre que você finaliza uma missão você vai ter essa opção aí então galera, é isso aí até o próximo vídeo fui